Oi, professora, afinal, o que é meiose? Bom, meiose é um processo de divisão celular. Na meiose, duas células se dividem ao mesmo tempo. Neste processo, no qual células diploides com dois lotes de cromossomos dão origem a quatro células diploides, haploides, desculpa, com apenas um lote de cromossomos. Esta forma de divisão possibilita a formação de gametas, células sexuais. Nas células humanas, diploides possuem 46 cromossomos. Através da meiose, elas passam a ter 23 cromossomos. No processo de fecundação humana, ocorre a união de dois gametas dos pais, resultando um ouro com 46 cromossomos. A reprodução sexuada permite a mistura de dois genes de dois indivíduos da mesma espécie para produzir descendentes que se dividem em várias características dos pais. A meiose ocorre em duas etapas, que por sua vez se subdividem em prófase, prometafase, metáfase, amáfase e tenaznase. É com vocês.